Deus, foi assim, terminou, não tem nada Cada um do seu lado, não precisa lutar mais Só fui eu quem terminou e nem foi largado, não espere Consegui minha vida até ela começar a seguir a terra E do membro final, eu só ia pra onde era nada Cada beijo no rosto, outra boca tava, eu não ia ligar Que ela tava mais linda cada vez que olhasse O senhor que não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Foda-me, eu implorei pra voltar Não me manda ele embora, seu preso na sua vida era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai... Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta